250 Trucks do Sul do Brasil, pela primeira vez no estado, convido a galera de toda a região e dizer para vocês que provavelmente vai ser a primeira e última vez que vocês vão ver esse projeto então a gente está com novidades a caminho e provavelmente que essa vai ser a primeira vez que vocês vão ver ela na região e nesse formato vai ser a última também, então não perca, venha conferir e vem fazer a festa com a gente Obrigado